O jogo começou com as crianças, aí ele fica no meio, mirim, mirim ali, de goleiro, o outro lá. Estar com os times, a camisa verde, as reservas, os meninos reservas. E aí, o outro lá, o outro lá. E aí, o outro lá, o outro lá, o outro lá. E aí, o outro lá, o outro lá. O outro lá, o outro lá. O outro lá, o outro lá. Ali é os reservas, né? Os minutos. Quando uns cansa, bota outro, né? Tem uns 10 minutos. E é? Já fica meio cansado. Não, vai trocando todo mundo. Ah, vai participar. Eles fazem os torneiozinhos também? Vai nesse torneiozinho também. Começou sábado passado, né? Começou sábado passado. Ah, legal. E aí, junto, né? O senhor tava falando mesmo. O netinho dele tá aqui. É a gente que faz parte. E aí, as vezes, quando eles se reúnem, faz os torneiozinhos. É bom. E aí, eles começam duas vezes, pronto. Aí, o outro lá. Começou agora, depois na volta. Ah, legal. Aí, eles ganham uns troféuzinhos, umas coisas, pra incentivar. Sem passar pra final, sim. Aham. Legal. Eles mandaram lá no grupo. Você viu o que? Eles foram jogados no feriado? Ou os outros maiores? Eu não tô nesse grupo. Ah, não? Não. Eles foram jogados lá, parece que tem uma quinta-feira. Não sei lá. Eles fazem, né? Os pais não assistiram. Mas os mais velhos, não deve ser, não. Eu tô rendendo fora, não. Depende de hoje, né? Eles estão disputando o PX, não é? É. São eles, mano. Quer dizer que, no caso, eles já estão fazendo, já estão no meio dos torneios aí? Já. Ah. Hoje eles estão treinando? Estão treinando. Aham. Teve um sábado, eu passei aqui, tinha um monte de carro aí. Deve ser uns... Uns grupos, né? De pessoas. Eu não tinha visto, né? Esse, acho que foi sábado. Eu passei aí. Tinha muitas crianças. Tinha muitas crianças, gente. Ah, não é? É. É. Ah, Deus. Bola cheia que a gente fala. Aqui no clube também. Tem no clube, né? Aqui no clube ele é mais pago, né?